Vamos fugir deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irá já Irá já Pra onde só veja você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Pra onde haja só meu corpo Música Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado Tô cansado de esperar Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Música Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Música Todo dia de manhã Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Música Tô cansado Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae